Eles são responsáveis por coordenar e supervisionar as atividades executadas nas zonas eleitorais. São chefes de cartório, que neste momento passam por um treinamento promovido pelo Tribunal Regional Eleitoral. Momento de atualização e planejamento das ações, que visam contribuir para o bom andamento do processo eleitoral. A cada eleição existem inovações e essa eleição é especial por conta de tantos questionamentos que estão sendo feitos em relação à seriedade e à importância do nosso trabalho enquanto justiça eleitoral. Esse ano, em especial, é muito importante que a gente faça esse trabalho para que nós nos atualizemos enquanto servidores da justiça eleitoral e que o processo transcorra da melhor maneira possível. Sem dúvida, é de suma importância o treinamento ao qual iremos participar nesses dois dias aqui no TRE, para que a gente possa nos atualizarmos da nova legislação, dos procedimentos que a gente executa, para que a gente tenha uma eleição tranquila e cada vez mais segura, a fim de demonstrar à população a importância desse momento decisório para o país e para o Estado. O treinamento com os chefes de cartório começou na semana passada de forma virtual. Neste segundo momento, o treinamento ocorre de forma presencial. Ao todo, a capacitação conta com a presença de 74 chefes de cartório. Essa capacitação ocorre todo ano eleitoral, justamente para atualizar todos os servidores das zonas eleitorais, especialmente o chefe dos cartórios eleitorais, em relação a todos os procedimentos que vão envolver a eleição e, sobretudo, as novidades de cada pleito. Desde a parte de logística de urnas, passando também pela parte de treinamento de mesários e demais procedimentos que desaguarão na realização do pleito em outubro próximo. A coordenadoria de educação e desenvolvimento, ligada ao setor de gestão de pessoas do TRE, é responsável por organizar a capacitação. O chefe de cartório é essencial porque é ele quem, juntamente com o juiz eleitoral, comanda a logística de cada município. Nós temos 74 zonas eleitorais que cuidam dos 224 municípios do Piauí. Então, são eles os responsáveis pela realização da eleição lá na ponta, lá na seção eleitoral, lá no local onde vai ser recebido o eleitor para depositar o seu voto. Obrigado.